Ola, não é rato? Ah, é o canal do churro, doutor Vipolio. Cato de churro. É, agora eu vizia depois do almoço e saia que nós temos três três. Todo mundo sai pra comer hoje. Ah, que bom, ah? Nossa, doutor Vipolio, é uma delícia. Oh, que tipo, ah, 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 que tipo, ah. Nossa, doutor Vipolio, pode falar, eu sei que está me esmere. Tchau, tchau. Tchau.